Aí você tá estudando pra caralho, presta atenção. Esses bate-papos vocês só tem aqui, tá? Por isso que vocês deveriam valorizar a live. Aí você pensa assim, porra, eu não vou jogar videogame não, eu vou estudar pra eu conseguir um emprego melhor. Pra eu ser anotado no trabalho e ganhar um aumento, talvez. Cara, eu aprendi que isso também é perda de tempo, cara. Isso é perda de tempo, cara. Porra, não faz nenhum sentido você trabalhar pros outros. Esse é o pensamento que eu tenho hoje. Não faz nenhum sentido, cara. Você ficar oito horas do dia preso, recebendo ordem, tendo que chegar no horário. Às vezes tendo que ficar até mais tarde. Pra você, a não ser que você ganhe muito bem, mas você não vai ganhar muito bem. Porque o dia que você ganhar muito bem, a primeira cabeça a ser cortada vai ser a tua. Entendeu? Então, cara, às vezes é tipo assim... Agora, o que você vai fazer? Ah, eu não sei. Não sei. Tipo, eu sabia desde o início, quando eu era muito pequeno, que ou eu ia ser jogador de futebol, ou eu ia trabalhar com computador. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com computador dessa forma, com jogo. Eu nunca imaginei, eu sempre quis fazer isso. Mas nunca imaginei que eu ia conseguir. Consegui. Entendeu? Tem gente que gosta de cozinhar. Tem gente que gosta de vender coisa. O que não faz sentido é você trabalhar pros outros pra ganhar dois mil reais. Se você tem um celular na mão hoje em dia, um notebook fodido, você pode fazer negócio pela internet. Você pode fazer negócio pela internet. Pois é, estuda pra caramba, rala pra caramba. Pô, tu é o pica, bam, bam, bam. Tipo assim, não tô querendo desencorajar ninguém, não, mas... Aí chega um cara lá que é amigo do fulano e o cara entra na tua vaga. Eu já vi isso acontecer várias vezes, cara. Eu já botei gente pra dentro, sabendo que o maluco era pior do que a pessoa que eu tava botando aqui, a pessoa que eu tava botando é minha conhecida. Tinha nego foda lá, tu falava assim, não, não quero esse cara não, filho, vai entrar o fulano. Ah, mas o maluco é foda, foda-se. Foda é o outro maluco que me conhece. Entendeu? Então, cara, é... É complicado. E compra Playstation. Entendeu? Porra. Isso aqui eu aprendi, cara. Tem um monte de gente que eu conheço, os caras que tem canal muito maior que eu, eu tô conversando com os caras, porra, mas aí o que tu vende? Ah, tu ganha dinheiro com o quê? Tu ganha dinheiro com o AdSense. Tá fudido, cara. Tá fudido. Os caras ficam com a cabeça assim, ó. Com a cabeça assim. Entendeu? Ah, tudo bem, vai virar funcionário público? Ok. Porra, cara. Se eu não estivesse trabalhando com isso aqui hoje em dia, eu não sei como eu ia estar. Eu sempre quis, tipo assim, ter um canal na internet pra falar em minhas coisas. Sempre quis essa porra. Quando eu vi os caras zangado. O zangado era a minha principal influência, né? Eu gostava muito do zangado. Eu gostava muito do PC Siqueira no início. E do Ronald Rios. Eu sempre quis. E do Felipe Neto também. Eu sempre quis ter uma porra assim pra poder falar as coisas que eu queria falar. Tanto que os primeiros vídeos do meu canal de 2000 e... Primeiro eu comecei em 2006. Depois em 2010. Fiz. Tem vídeo no canal até hoje de 2010. Não gostaria de trampar pela net, mas não tenho conhecimento. Já até tentei. Ou buscando respostas. Tentou pouco. Tentou pouco. Sabe uma coisa que eu vejo às vezes? Eu vejo os caras que me seguem. Muita gente que me segue. Os caras são ratos pra caralho de internet. Os caras entendem muito mais do que eu de um monte de coisa. Um monte de coisa. E os caras estão dando mole, cara. Entendeu? Aquela porra lá do corte do Monarque. Pô, nem eu ganhando dinheiro fazendo... Nem eu ganhando 20 mil, 30 mil por mês fazendo corte do Monarque. Falando de maconha. E aí? Ganha mais do que eu. Qual é o trabalho do cara? Nenhum. Pegar os vídeos do Monarque. E cortar. Eu sou esse cara. É o Rogerson. Tu faz essa porra, Rogerson? Olha ele. Tinha um maluco que seguia aqui o canal. Eu não sei se é o Rogerson mesmo. Mas tinha um cara que fazia isso, pô. O cara ganhava 30 mil por mês cortando o Flow Podcast. Faz uma thumb, corta e joga lá. O nego corta drible do Neymar. Veja o drible incrível que o Neymar deu. Esse aí é o Peter Day Nerd, né? Pois é. O Sub pegou o PS5 só com aquele seu vídeo do Monarque. Mas hoje em dia é difícil se consolidar fazendo corte. Porque todo mundo faz. É por isso que você tem que ser o cara à frente do seu tempo. Você tem que ser o cara que tá na frente dos outros sempre. Tipo assim, eu tenho aproveitado as oportunidades. Mas eu tô sempre pegando no final. Eu tô sempre pegando no final as oportunidades. Pois é, pra Twitch, tava aí há muito tempo. A galera falava pra mim. Baltar, vai pra Twitch. Baltar, vai pra Twitch. Baltar, vai pra Twitch. Eu, porra, Twitch só tem mulher. Só tem piranha naquela porra. A mulher tirando a roupa. A mulher chupando o microfone. A mulher sentada na banana. Cheia de preconceito. Quando eu fui pra Twitch, eu comecei a ganhar dinheiro pra caralho. Quer dizer, perdi tempo. Eu vendi no PlayStation. Se não fosse o Buldo Games, eu ia ter moscado também no PlayStation. Eu vendia, vendia. Achava que tava vendendo pra caralho. Falei com o Buldo Games. Falei, porra, cara. Pô, vendi pra caralho aqui. Ele vendeu quantos? Eu, 40. Ele, porra, tá, porra, baltado. Fode, cara. Né? 40. Tu pensa assim, caralho, coisa pra caralho. Nego tá vendendo 500, 600. Quanto tu acha lá que o João PSX não vende de videogame? Quanto tu acha que esses caras não vendem? Tag Games lá com canal com 500 mil pessoas da quebrada. Cara, a internet é um mundo de oportunidade pra você fazer negócio, cara. Um mundo de oportunidade. Eu sou um péssimo empreendedor, assim, porque eu pego muita responsabilidade das coisas pra cima de mim. Eu sou ruim pra poder delegar as coisas pros outros. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, além disso, tem um monte de preocupação na minha cabeça que não deixa eu andar. Porque eu poderia tá... Pô, o Capelinho é um Capelinho. O Capelinho é um maluco bom pra caralho, cara. O Capelinho tinha que ganhar trabalhando pra alguém aí. 10 mil, 15 mil. Mole. Mole. Se o Capelinho não tá ganhando isso, ele tá ganhando pouco. Capelinho é um maluco que tu fala assim, Capelinho, eu preciso da parada. É pra já. Provavelmente ele não tá ganhando isso. Provavelmente ele não tá, entendeu? Mas deveria. Pô, eu queria muito ter condição de fazer essas porra, cara. E pagar pros caras, mas eu fico com um monte de porra na cabeça. Tem que pagar aluguel, tem que casar, tem que ter filho, tem que não sei o quê. Só me fodo. Quanto era pra eu tá montando a porra do Império, ele tá cheio de dinheiro. E quem tá comigo, cheio de dinheiro também. Não, eu tô fudido e tá todo mundo que tá comigo, tá fudido também. Volta, eu conheço o Capelinho da faculdade. Descobri quem ele era pela foto do canal do YouTube dele. Vi um comentário no... Sério mesmo, cara? Capelinho é o inimigo do Batman, o Charada. Eu achava que o Capelinho era uma inteligência artificial, que ele não existia. Tem que fazer terapia e voltar. Tem que casar logo. Tem que casar logo e ter um Bobby Battle logo. Ah, e o Capelinho tá aí, ó. O Capelinho é verdadeiro ou o Capelinho é fake? Então é isso aí, cara. Tipo, porra, eu tinha que tá hoje... Hoje eu tinha que tá com um estúdio meu, com uma pessoa trabalhando comigo, pelo menos uma pessoa trabalhando comigo, com uma pessoa gerenciando um negócio de venda, com uma pessoa editando, com uma pessoa organizando o canal do YouTube. Era pra tá com uma porrada de gente, cara. E ganhando dinheiro, e vendendo, e vendendo, e vendendo. Igual o Ciro Bottini. Vendendo, vendendo, vendendo. Mas Bottini, como é que eu faço pra comprar um PCC 5, Bottini? Só entrar no link do canal. E é assim, cara. E depois parte pro lance da... Estilo de vida, lifestyle. Lifestyle. Porra, em vez de comprar um... Em vez de comprar um apartamentozinho, aluga uma casa pica, uma mansão pica de 10 mil. Aí vai lá e compra um carro pica de 100 mil também. Aí, porra. E fala aí, galera, porra. Aí tô aqui com o meu carro, quer saber como eu conquistei isso tudo? Você também pode ter isso. Vem comigo, arrasta pra cima, que eu vou te contar, nas próximas histórias, como você vai fazer pra conseguir um carro maneiro igual a esse meu. Aí faz aqueles histórias na academia, o caralho. Aí já passa o papo da Red Pill. E o nego vem, igual o doido te seguindo. O nego vem, igual o doido. Bom, o cara era pra tá ricão, igual o Davi Jones. Era mesmo, cara. Era mesmo. Mas é, cara. O nego gosta disso, entendeu? O nego gosta disso. Ostentação. Facilidade. Tu vê, o maluco chegou aqui, perguntando se era fácil ganhar 10 mil fazendo live. As pessoas querem o quê? Facilidade, cara. As pessoas querem facilidade. Olha quanto eu ganhei aqui. Ganhei 5 mil aqui por dia, galera. Ganhei 5 mil aqui por dia. Cara, tem gente da minha família que eu falo há 10 anos de investimento. Mais de 10 anos de investimento. Aí, outro dia eu tava conversando com o maluco. E, porra, o maluco lá do trabalho, porra, tá ganhando dinheiro, cara. Minerando. Pô, eu tava pensando em comprar uns rigzinhos de mineração, ô caralho. Eu falei que... Porra. Por quê? Porque é fácil, cara. É a promessa do mais fácil. Tipo assim, eu sou um otário, né? Você é um otário. Porque você estuda, investe, você analisa o mercado. Você é um idiota, né? Porque tem um cara que tá ganhando dinheiro, brotando dinheiro ali na placa de vídeo. Eu acredito que ele tenha se fodido muito feio com essa porra de luna agora. Fazer o quê? As pessoas querem sempre o caminho mais fácil, cara. Eu ainda não invisto em nada disso de bolsa. Ah, e o Microsoft é outro aí rato, ó. De venda, de cupom, de não sei o quê. Pô, eu queria poder pegar o Microsoft aí pra... Pra trabalhar comigo, cara. Mas eu não sei como é que vai ficar essa porra. Eu não sei. Eu tenho que esperar esse mês agora. Pra ver como é que vai ficar a trovo. Como é que vai ser essas vendas do Ali. Pra eu poder me organizar. Me reorganizar. Porque eu tô achando que até... Até o... Sei lá, casamento. Essa porra aí. Essa porrada que eu tomei da Receita vai me foder, cara. Pô, eu podia pagar um ano de aluguel com esse dinheiro da Receita. Que eu vou ter que pagar pra Receita. Pra mim, só invisto na bolsa quando tiver 500 mil em patrimônio. Eu gosto de investir pouco pra prazo longo. Eu não consigo. Penso igual o fera que acha que vai morrer. É, mas isso aí tá completamente errado. Porque provavelmente você não vai morrer. E se você morrer, que diferença vai fazer? Né? Então não pense assim, cara. Não pense assim. Pereprimei, boho.